E hoje chegou um novo evento aqui, onde a gente vai ter uma roleta para conseguir algumas premiações, aparentemente diariamente, tá? Enquanto a gente tiver aqui a abertura disponível, e também ser algumas informações essa semana sobre otimizações que estão acontecendo no servidor de teste da 1.2, que possivelmente deve chegar aí para a gente daqui a algumas semanas, né? Do vulgo duas semanas, quando chegar a atualização 1.2. Então bora conferir essas novidades nesse vídeo? Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo no canal do Night Riffering Waves. Começando aqui bem rapidinho, né, pelo evento. O evento, nada demais, você vai escolher aqui só seguir aqui o evento, você vai conversar com esse NPC aqui, beleza? Esse NPC ele vai te dar umas moedinhas, que inclusive eu vou jogar, já fiz em uma das minhas contas, agora vou usar nessa conta aqui. Comenta aí, deu boa ou não deu boa aí a sua roleta? Então aqui eu consegui, pô, dois cristais, solvente de cristais, é muito bom. Não é de todo mal não. Então, depois que você roletar aqui, aí é só você dar uma conversada com ele novamente, que ele vai liberar alguns inimigos para você derrotar, pegar aquela moedinha para você roletar novamente e vida segue. Conversei com ele novamente e aí agora é só eu caçar alguns inimigos aqui para completar a missão. Então, se você ficar meio perdido em algum momento, se você dar o guia aqui, e guia não é evento, e no evento você vai para a missão, né? Aí fica muito mais fácil você fazer dessa forma também, beleza? Então, achei aqui e aí eu vou derrotar os inimigos aqui e acabou. Depois eu vou pegar essa moedinha e roletar novamente. Então, é recompensas diárias. Eu consegui roletar três, se eu não me engano, na minha outra conta. Tem parte que a gente tem que aguardar aí algum tempo para a gente poder roletar novamente. E é isso. Tem aqui progresso até sete vezes. Então, é pelo menos uma prévia aqui do evento e é legal, né? Um evento rapidinho e vai dar mais recompensas aí para a gente. E aí eu não consegui as tricks de nenhuma forma. A gente vê que ele está com o fundo mais douradinho aqui. Lembrando que é RNG, cada um tem a sua probabilidade. Então, provavelmente as tricks devem ser tipo 5%, enquanto o Danny deve ser tipo 20%. E aí cada um tem a sua porcentagem. Não é a quantidade que tem aqui, que é 8 dividido por 100, né? Então, todos os jogos gachas é probabilidade assim. Beleza, agora vamos falar então das fofoquinhas, né? Que a gente vai ter aí a partir da 1.2, né? Que já foi explorado aqui para a gente. No caso, pelas galera que está fazendo aí o servidor de teste, jogando e compartilhando aí com os compartilhadores. Então, o que a gente vai ter de novidades aí para a 1.2, né? Que está no servidor de teste. Lembrando que eles podem desistir de aplicação de alguma coisa e também acrescentar novas coisas que ainda não estão no servidor de teste, ok? Então, beleza. Atualização temática para o modo de evento de alguma coisa de fantasia. Não sei se esse evento vai ser... Embora a gente pense que fantasia possa ser uma skin, mas talvez apenas alguma temática de algum evento festivo que vai ter aí no game também, né? Infelizmente, eles só deram o título do evento aqui para a gente, tá? Novo evento de defesa cooperativa. Eu não sei o que eles querem dizer com defesa cooperativa aqui, para falar a verdade. Mas, quando eu penso em defesa nesses tipos de game, é a gente derrotando vários inimigos e tem que sobreviver um tempo, né? Para... como se a gente estivesse protegendo a base. Não dá para saber se vai pegar essa temática também. Quando eu lembro de cooperativa, eu lembro de jogar com outros jogadores também. Seria muito da hora se eles fizessem eventos que dá para jogar com outros jogadores. Já que uma das coisas interessantes do Wiffering Waves é você farmar com outros jogadores, né? Um dos melhores cooperativos, assim, que tem no game, né? A melhor modalidade de cooperativa. A mais normalzinha que a gente tem, para falar a verdade. Então, se lançasse alguns eventos cooperativos, ia ser muito, muito show. Eu acho que está faltando isso também. Porque até mesmo, tem um jogador lá que está meio assim, ah, não estou querendo jogar tanto. Mas aí alguém chama ele, aí talvez ele joga só para fazer aquela social também. Entrar lá no Discord ou no Macau aí, para que possa jogar junto com outro jogador. E assim, quem sabe, ia animar a fazer também. E, obviamente, se o evento for muito legal, pode motivar o jogador a voltar também. Se o evento for paia, talvez eu só entre por obrigação também, só para pegar as diárias, né? Outra coisa aqui também. Nova funcionalidade, missões perigosas e vigilância eterna. Eu não sei o que seria essas novas funcionalidades. Me lembra, sabe quando você coloca assim, ah, missão nível fácil, difícil. Aí tem a missão muito perigosa e essa vigilância eterna. Eu não sei o que seria essas funcionalidades, para falar a verdade. Se alguém lembra o que é funcionalidade no game, porque se é nova. Talvez porque já tenha, talvez. Pode ser nova de introdução, de inserção, uma novidade aí. Ou pode ser nova porque já tem e vai acrescentar mais. Realmente, eu não sei o que seria esse daqui, né? Mas, enfim. Nova definição do sistema. Vários modos de pesquisa. Então, vai ter outras formas de pesquisa. Uma das formas de pesquisa que eu iria gostar é colocar mais de um inimigo. Tá, cá, coloca ali três inimigos. Eu quero farmar somente, ah, quero farmar set de vento. Localiza todos os inimigos que vão dropar set de vento. Sabe, então, novas funcionalidades para encontrar inimigos. Pode ser isso daqui ou não. Eu só estou explanando porque a gente só tem o título, né, das funções. Não temos aí o visual, um print, por exemplo, do que é isso. Mas eu adoraria que fosse inserido isso aí no game porque é muito chato. Aí você elimina o inimigo, aí o inimigo... Você tem que teleportar para uma outra área, sendo que poderia ter um outro ali do ladinho que vai dropar o mesmo set. Isso iria agilizar demais aí o nosso farm. Porque a gente, às vezes, não quer. Principalmente quando você já pegou todos os ecos, né? Então, você não quer dropar um eco em específico. Você só quer o equipamento, né? Então, é indiferente qual o eco que vai ser. Então, se você puder selecionar vários ecos para você caçar ou se você puder dropar o set de eco, seria muito bom. Mas pode ter alguma outra função também, né? Por exemplo, para somente procurar eco uma estrela, custo um, né? Eco custo um, custo três, custo quatro. Então, tem vários filtros que eles podem acrescentar aqui no game que ainda não existe. Nova funcionalidade para PC. Algumas placas gráficas podem permitir a visualização de 120 FPS. Eu achava que já estava isso aqui acrescentado. Para falar a verdade, eu não jogo em 120 FPS. Porque até hoje o meu PC, né? Ainda fica meio travado. Então, ele não foi otimizado até hoje. Pelo menos o meu. Então, o que acontece? Eu achava que isso já tinha. Comenta aí. Você está conseguindo jogar no 120 FPS ou não? Tanto no celular, quanto no PC também. Quando eles falam que acrescentar novas placas, porque quer dizer que algumas placas já possuem, né? Outras placas, não. Então, é isso. Eu acho que nem se minha placa suportasse, que eu nem sei se suporta, iria pegar. Porque está custando rodar aqui a 30 FPS, né? Às vezes eu estou jogando aqui e ficar para uns 10, dependendo da luta. Mas, enfim. Vamos lá. Nova ferramenta de exploração. Máquina auxiliar shooting. É, lembra aqui de tiro. Mas, aqui a gente vai ter um novo item para exploração. A gente tem o drone, por exemplo, que localiza ali os baús. A gente tem a tirolesa. Aquele teco do Batman, esse daqui, ó. Que é a tirolesa. Eu não sei se é tirolesa o nome disso aqui também, não. Só me vê esse nome na cabeça, nem sei se é isso também. Então, vamos ter um novo item. Para a gente selecionar, isso aí é legal. Pode ser útil para alguns jogadores. Pode ser inútil para todo mundo. Vamos ver qual é essa nova funcionalidade. Mas, eu espero que seja mais interessante. Eu acho... Também pode ser, talvez, uma ferramenta do mapa. Tem aquele negócio que eles introduziram na 1.1. Que a gente dá um salto gigantesco. Talvez não possa ser um item equipável. Mas, um item que está dentro do mapa também. Eles podem simplesmente inserir no mapa. Eu já trouxe em vazamentos anteriores também. Que vai ter novos mapas. Não vai ser muita coisa. Parece que é mais novas áreas dentro do que a gente já tem no mapa atual. Então, é isso. Outra coisa aqui. Otimização da interface. Melhoria da exibição dos buffs no ecrã principal. Então, eles vão... Em algum lugar, eles devem mostrar os buffs que a gente tem. E isso é muito bom. Mostrar o tempo que o buff vai durar. Por exemplo, um reloginho contando. Aí, mostra lá ele acabando também. Eu não usei muitos buffs aqui. Então, realmente, eu não poderia nem falar assim... Onde que fica os buffs? Eu lembro que na comidinha, eu não consegui achar onde fica o buff da comidinha. Eu não estou parando para pensar. Enfim. Outra coisa aqui. Otimização do sistema. Otimização da ordenação do banco de dados. Talvez se refira à página de ECO. Então, isso aqui é tudo informação do leak. E o parênteses aqui é o que ele acha. Porque aqui é o que ele pegou. E aqui o parênteses é o que ele acha. Então, vamos ter, talvez... O título é... Otimização da ordenação do banco de dados. Então, a gente lê aqui banco de dados. É o data bank. Porque aqui já está traduzido. Então, o banco de dados. Onde a gente verifica lá os ECOs. Talvez pode dar uma repaginada. Um filtro melhor, já pré-definido também. Então, é todos do mesmo elemento. Ou todos da mesma categoria. Ou todos do mesmo custo. Então, vai ordenando assim. Enfim. Vai ter alguma mudança de ordem lá no data bank nosso. Isso se for relacionado ao data bank. Porque aqui ele está falando de otimização da ordem do banco de dados. Então, vai tirar a ordem de algum ECO lá. Visível. Para acrescentar outro naquele lugar. Para ter uma melhor organização visual também. E para fechar, melhorei da performance do mobile. Né? Assim. Sempre tem que ter uma melhoria. Acredito que tanto no PC. O meu PC pede isso aqui também, né? Porque, fala sério, eu consigo jogar dois EZZs, dois Rokai Star Rail e custa abrindo minhas duas contas. E eu, com uma conta apenas do Wolf Eering Waves, meu computador já dá uma lagada aqui. Então, é foda. É como se o Wolf Eering Waves fosse mais pesado que dois EZZs ou dois Rokai Star Rail aberto no meu PC. Então, sempre vai ter que ter umas otimizações aqui, tanto no celular quanto no PC. Isso para qualquer jogo, né? Eles têm que estar otimizando até ele ficar 100% ou maximizadamente fluido. Então, essas aí foram as novidades que eu poderia explorar aqui para vocês também. E é isso, galera. Comenta aí. Dessas otimizações aí, o que vocês curtiram mais? Lembrando que, referente aos vazamentos da 1.2, novas áreas, gameplay dos personagens. É o vídeo anterior do Wolf Eering Waves. Eu vou deixar aí nos carros, caso você ainda não tenha visto. E a gente se vê, então, no próximo vídeo. Valeu e fui!